Me deram um cartão aqui para ler uma coisa, que é o seguinte Os indicados ao prêmio de melhor longa metragem de ficção são Os indicados ao melhor longa metragem de ficção Cine Hollywood e Alder Thomas Produção Alder Thomas e Gaiane Queiroz por ATC Entretenimentos Faroeste Caboclo de René Sampaio Produção Bianca de Filipe por Gávea Filmes e Produções Marcelo Maia por República Pureza e René Sampaio por Fogo Cerrado Filmes Flores Raras de Bruno Barreto Produção Lucie Barreto e Paula Barreto por LC Barreto e Filmes do Equador O Som ao Redor de Kleber Mendonça Filho Produção Emelie Esco por Cinemascope Produções Tatuagem de Hilton Lacerda Produção João Vieira Júnior, Chico Ribeiro e Ofir Figueiredo por Rec Produções Associados Antes de tudo, eu queria falar com vocês sobre a minha surpresa e a minha alegria de, de repente, dividir o palco com Luís Carro Maia Pode haver honra maior para um cineasta? Acho que não, né? Bom, agora, eu tenho que ler o que aqui, meu Deus do céu? É... O que que ele falou mesmo? É o melhor filme? Isso Ah, bom, então vamos lá Rapaz, esse... De novo? Faroeste Caboclo Filme recordista de indicação leva aí, então, o troféu Grande Hotel de melhor filme E a estreia na longa-metragem do René Sampaio Estreou muito bem, né? Filme que fez um milhão e quinhentas mil... Um milhão e quinhentos mil espectadores nos cinemas Olha lá, a equipe em peso subindo Ele que estreia na direção como cineasta, ele tem uma produtora de publicidade, né? Ele tem um curta-metragem muito bom chamado Sinistro E ele conseguiu, no Faroeste Caboclo, conjugar um filme com apelo popular, né? Aí um milhão e quinhentos mil espectadores É um bom número para um filme que não é comédia no Brasil Mas também com qualidades mais artísticas mesmo Você sabe que ele já tem um novo projeto de adaptar outra música do Renato Russo Eduardo e Mônica A produtora começa Eu não esperava, de verdade Estou super emocionada Esse filme levamos sete anos para fazer E eu estava contando, esse é o sétimo prêmio da noite que a gente recebe Então, acho que é cabalístico Queria agradecer a equipe inteira Esse filme foi feito com uma garra, com um amor muito grande Acho que por isso que ele tem dado ótimos frutos Quero agradecer todos os parceiros Queria dizer que está faltando aqui o Marcelo e Maia Nosso terceiro elemento da produção E queria Tá aí Queria dedicar esse prêmio à minha família E à família do Renato Russo Que nos deixou fazer essa homenagem Esse filme tão querido Eu anotei aqui no telefone Algumas pequenas coisas que eu queria falar Primeiro eu quero dizer que fiquei muito surpreso realmente Mas nem tanto porque eu anotei alguma coisa aqui Agradecer a família do Renato Sua família também que nos permitiu fazer esse filme Bruna, minha esposa que está na plateia Meu pai, Jorge Honório A Raquel, minha irmã, meu irmão Luiz Felipe Todo mundo que está em casa assistindo Agradecer a essa equipe incrível Esse foi um filme feito com amor E eu quero pedir uma salva de palmas para eles Numa noite que você pode ficar em que eu amei Obrigado pela dedicação Pela entrega Por tudo que vocês quiseram Nossos parceiros Globo Filmes Europa Filmes Enfim Todo mundo que se juntou para fazer esse filme E dizer que esse é o meu primeiro filme Fico muito feliz mesmo De ter conseguido realizá-lo Mais do que qualquer outra coisa E dizer que esse filme começou Quando eu tinha 14 anos Morava em Brasília Escutava no rádio a música do Renato E é um filme muito pessoal Apesar de ter sido um filme também Muito comercial Que obteve sucesso aí nos cinemas E eu acho que o que o Brasil precisa No momento agora para o cinema É que qualquer filme Seja pequenininho Seja grande Seja médio Indiferente Tanto faz o tamanho Tenha seu espaço na sala de cinema Porque a gente que fez um público muito grande A gente sentiu como é difícil manter um filme Numa sala de cinema no Brasil Então eu sei que todo mundo aqui faz cinema brasileiro E a gente quer É que os nossos filmes sejam exibidos No cinema Então se a gente falou aqui De Embrafilme De Ancine E etc A nossa meta aqui É que o governo Nos ajude A manter os nossos filmes Mais tempo Com qualidade Para que mais gente possa ver Desde o filme pequenininho Que faz 30 mil Ele poderia fazer 120 O filme que faz um milhão Poderia fazer três Todo mundo que está nessa sala Sabe do que eu estou falando Então muito obrigado a todos Obrigado a academia É um prazer estar aqui com vocês E é com muita honra Que a gente recebe esse filme Obrigado equipe Vocês são amigos e são maravilhosos É festa no palco né Do Faroeste Caboclo E ali os atores também Ali a Isis O Fabrício É um dos grandes méritos Do filme mesmo É a atuação Os atores são muito bem Com o elenco afinado